Fala galera, beleza? Paulo aqui e hoje vim trazer mais um vídeo de COD Mobile. Dessa vez eu vou estar jogando com a Locus. Esse daqui é o que? O terceiro ou quarto vídeo de COD Mobile. Vocês gostam bastante e os comentários... Mano, eu sempre paro para ver os comentários dos vídeos. Eu não respondo todos porque não tem como. Tem vídeo que tem mais de mil comentários e ia ficar o dia inteiro só respondendo e não ia conseguir gravar. Mas tem tanto comentário doença nos vídeos de COD Mobile que é impressionante. Eu não sei nem se eu separo alguns. Talvez eu separe alguns no final do vídeo e mostre para vocês, mais ou menos, se vocês entenderem. Mas é, olha, está achando players agora. Nossa, esse comecinho ele sempre é lagado para cacete, né? Como eu jogo no emulador, muita gente chega com puro ódio no coração achando que estou jogando com vantagem. Contra as pessoas, etc. E tem gente que não entende muito bem a parada do emulador. Eu falo que eu não tenho um celular, mas aparentemente as pessoas não entendem, né? Tem gente que leva as coisas muito na maldade, né? Então, como esses vídeos de COD Mobile acaba atraindo bastante inscrito novo. Geralmente eu ganho uns 200, 300, 400 inscritos por vídeo de COD Mobile, que é uma parada meio louca de se pensar. Acaba vindo muita gente nova que não me conhece, etc. E começa a falar muita bosta nos comentários. Mas eu acho engraçado, sabe? Eu gosto de ver os comentários porque vocês trocam bastante ideia lá. Eu consigo ver mais ou menos como que está indo o vídeo. Uma das principais coisas, ah, emulador é fácil ou então que eu estou com vantagem porque estou jogando no emulador, etc. Sendo que esse daqui é o emulador da GameLoop, né? O oficial. E eu dei uma pesquisada porque eu fiquei curioso, cara. Tipo, eu quis saber 100% se eu caio contra a player de celular ou não. E pelo que parece, eu caio contra a player de celular sim. Só que é só quem está jogando com algum acessório no celular. Tipo, um teclado ou um gatilho, controle... Quê? Nossa, minha mira travou ali, velho. Não entendi nada. O emulador é muito bugado, cara. Eu estou jogando com um delay absurdo agora. Mais pra frente eu explico o que aconteceu, mas enfim, vamos continuar aqui. Nessa pesquisada que eu dei, eu acabei descobrindo que quem joga no GameLoop aqui no emulador acaba caindo contra pessoas que estão no celular, porém usando algum acessório para dar vantagem, né? Quem está jogando mobile, entre aspas, puro, não cai contra mim. É basicamente isso que acontece. A maneira que o GameLoop separa os players é essa. Basicamente isso. Eu pensava que era emulador contra emulador só, mas na verdade é assim que acontece. E tipo, de certa forma, quem joga no celular com acessório tem a vantagem maior do que quem está no emulador. Porque aqui no emulador é muito bugado. E além de tudo tem um delay muito alto, né? Tipo, meio que não adianta o fato de você estar de mouse e teclado se tem esse delay. Porque eu miro assim e o negócio vai bem depois que eu fiz o movimento, sabe? Então se eu vou para o lado, se eu aperto para dar reload, se eu aperto para trocar de arma, tudo tem um delay, assim, mais ou menos de o quê? Um segundo? Não sei explicar muito bem. Eu acho que não chega a ser um segundo inteiro. Mas vocês podem ver que eu nem estou deslizando muito, nem estou fazendo muitas paradas que eu costumo fazer no COD Mobile. Porque está bem estranho. Eu formatei meu PC e eu perdi as configurações que eu usava. Aí agora está com um delay mais alto ainda. Se eu mexo um pouquinho rápido no mouse, assim, o carinha dá um 360 sozinho. Está bem estranho. Mas é, relevando essas paradas e os comentários da doença, tem muito comentário da hora. E com certeza se eu for no vídeo agora, em qualquer um dos vídeos de COD Mobile, vai ter comentários lá falando, pô, eu curto bastante os teus vídeos e é muito legal ver você jogando um jogo que eu posso jogar também. Porque muita gente não pode rodar o Warzone, muita gente não pode rodar o Multiplayer com a GMW. Nossa, esse aviãozinho está a dois frames. Passei para o Veteranon 2. O ruim é que conforme eu vou avançando, com certeza eu vou começar a cair num slob muito cabuloso. Essa não seria a ideia. A ideia seria só fazer uns vídeos de boa. Mano, demora muito tempo para liberar as coisas para as armas. Tem até pre-match agora. É uma parada que não tinha nas partidas normais. Mas é, essa parada de comentário doença, assim, de hater, etc, é um negócio que eu até pensei em fazer um vídeo reagindo a eles. Qualquer hora eu vou pegar, separar vários e fazer um vídeo. Vai ser bem da hora. É uma ideia que eu estou na cabeça já faz bastante tempo para dizer a verdade, só que... É, é meio difícil porque vai demorar bastante para mim conseguir separar tudo direitinho. Essa city marker no peito só não tão pior do que um caminhão passando destruindo a rua aqui. É uma parada que eu realmente não ligo. Comentário tóxico, etc, sempre vai ter. A diferença é que nos vídeos de COD Mobile tem uma quantidade um pouco maior. Deve ser também porque tem mais crianças jogando. Eu imagino como seria os comentários do vídeo de Fortnite, tá ligado? Que é uma parada que há muita criança jogando. Deve ser bizarro o negócio. Falando em Fortnite, eu tinha feito vídeo... O quê? Acho que eu fiz uns dois vídeos aqui no canal. Era na temporada 1 ou 2, se eu não me engano, velho. Bem no comecinho mesmo. É um jogo que, sei lá, não me chama muita atenção. Caramba, eu estou dando bastante hitmarker, velho. Beleza, 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 beleza. Tipo, eu só entro... Caramba, hitmarker de novo. Eu vi que tem um extra mags com mais dano. Será que vale a pena? Vocês que jogam aí, vale a pena usar? Não sei se diminui o ADS, alguma coisa assim. É, quando eu liberar eu vou tentar usar. Mas já me avisem aí se vale a pena, senão nem crio esperança, sabe? Bastante gente fala que a Locus é a melhor sniper pra jogar no meu estilo assim. É, ela é mais rápida do que a outra, né? Só que esse hitmarker não é tão legal não. Uma parada que seria legal seria se o COD Mobile lançasse pro PC. Tipo, oficialmente assim, sem ser emulado, sabe? Lançasse pro PC com os servers aqui no PC também. E gratisão, igual é aqui. Nossa, ia ser muito top, mano. Após esse hitmarker. Eu sei que é COD Mobile o nome do jogo e tudo mais. Mas é, seria top, mano. Imagina, um COD grátis levinho pro PC. Porque se ele lançasse pra cá ele não ia ser todo quebrado e lagado igual é no emulador, né? Acho que isso jamais ia acontecer. Apesar que, tipo assim, vai lançar o próximo COD e esse daqui vai continuar, né? Vai continuar sendo bastante jogado ainda. Até porque é um dos poucos FPS bons de verdade que dá pra ser jogar no... Não, porque se... Eu não acredito que o cara chamou esse bagulho. Meu Deus! Esse daí eu dei um pouco de ver. Esse streak é um cão, cara. E eu não tenho nenhum streak liberado. Só tenho o Eevee e esse bagulho baratinho fraco. Aí fica complicada a vida, né, meu irmão? Tem que ficar fugindo desse negócio. E esse Predator, aparentemente, eu tô sem Bind pra ele. Eu tento usar e eu não consigo controlar. Deixa eu ver se eu consigo usar. Tipo, ele não se mexe, velho. É... Triste, triste, triste. Eu acho que... Pô, agora que eu parei pra pensar, se eu não me engano, eu tenho que usar o botão direito do mouse pra controlar ele. É... Acabei de desperdiçar um streak que eu podia ter derrubado esse bagulho fácil, né? Mas a minha ideia aí no COD Mobile nunca vai ser tipo... Ah, quero chegar a rank alto, quero competir, destruir, etc. Sempre vai ser pra fazer uns vídeos de boa. Mais pro pessoal mesmo que curte o jogo, né? E quer me ver jogando ele. Mas por isso mesmo. E o quarto cara tem que ser esse streak estranho, né? A parada do servidor do Discord lá... Meu Deus do céu. Encheu... Mano... Eu vou sempre deixar o servidor aí no... No comentário fixado, tá? Pra vocês aí que quiserem entrar. Pô, deu muito certo, velho. O pessoal tá trocando bastante ideia. Eu ia comentar sobre isso no vídeo. Eu acabei... Até me esquecendo. No fim o vídeo já tá grandão, né? Ficou do jeito que eu imaginei, sabe? É... Criei uma sessão lá pra trocar ideia de anime. Trocar ideia de sniper. Fazer PT. Fica um monte de gente... Em cal. Lá tem... Macau que sempre tá com uns doze negros. Tipo... Doze pessoas no Macau só. Mó feira do cacete. Mas eu curti o jeito que o servidor ficou. Provavelmente eu vou ficar veterano três, né? Geralmente sempre assim. Um pra... Um level e meio. Um level, né? Na verdade. Esperem mais vídeos de COD Mobile. Mas como eu falei. É sempre só pra... Ter uma vibe daora. Dar umas snipada. Nada muito competitivo. Nem nada assim. Só tô jogando ranking mesmo. Pra mim não ficar caindo contra bot. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de entrar no servidor do Discord lá. Quem quiser ser membro do canal também. Dois reais. Baratinho. Nome destacado. Eu liberei mais emotes. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo pelo apoio de sempre. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.